E aí galera, vocês estão bem? Porquê do 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trai aqui pra vocês, depois de muito tempo detonado de B10 Protector of Earth Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Isso mesmo galera, depois de anos sem fazer gameplay, vamos aqui fazer uma E vai ser bem diferenciada viu galera, vai ser uma coisa que eu nunca trouxe aqui no canal Que é o quê? Que é a versão desse jogo de Wii Eu tô usando aqui o emulador do meu computador, por isso que vocês vão notar uma qualidade gráfica assim, absurda Então além de ter esse ponto aqui pra esse detonado, o segundo ponto que vai ter, e vai ser o mais legal É que é o diferencial aqui do canal, entendeu? Porque vocês sabem assim, modéstia e apático, claro Mas eu tenho muito conhecimento de B10, vocês que me acompanham há muito tempo sabem disso né? Então além de vocês terem aí uma gameplay com qualidade gráfica muito boa Vocês ainda vão desfrutar de curiosidades que eu vou narrando ao decorrer da gameplay galera Então eu recomendo muito que vocês vejam porque tá muito massa Então vamos que vamos! O que? Eu não sei Bom, você está se sentindo, algo se derrubou lá no canão Eu vou passar para as caméras de estacionais de estacionais Talvez nós possamos dar um olhar mais perto Não se preocupe, deixe isso para um profissional Eu só acelerar lá e vou ver se eu mesmo É hora de herói É hora de herói Uh, vai, Omnitrix Power? Então, Gwen, o que você tem de essas caméras de estacionais? Beleza galera, vim aí a cutscenezinha Vamos começar aqui ó, já apareceu o robôzão, o robôzinho aí, o Vilgax Drone Vamos começar aqui com quatro braços né galera, o primeiro Wallen aí Ele é de boa para derrotar esses bichos aí, né? É só usar os ataques aqui ó, embaixo da vida aparece o nome dos ataques né? Double Rush, Outforce Quatro braços aqui tá muito legal né galera, eu acho legal a maneira que ele funciona nesse jogo e tudo né, bem grandão né? Ele destrói os robôs de uma maneira assim, bem fácil né? Estão vendo aí que não tem dificuldade nenhuma O bichão é forte demais e tem que ser forte mesmo né galera? Tem que ser forte porque ele tá falando do quatro braços dos ágeis mais fortes do bem aí né? E vamos continuar aqui ó Opa, apareceu mais um robô, vamos agora de chama O chama é brabo Ele usa um lança-chamazinho básico dele né? Ele dá um dash também Que assim, esse dash ele não usa na série né galera, ele não usa dessa forma aqui que ele usa no jogo ele não usa não né? Mas é um ataque assim bem interessante né? E a gente vê né, um pouco dessa agilidade, esse gingado que o chama tem Agora o surf né, o surf que ele usa aí de fogo, ele usou na série sim Lá no episódio pega turista né galera? Acredito que vocês lembram né, um dos primeiros episódios do clássico né? Ó, e também é mostrando feito de força aí ó, o chama quebrando pedra né? O chama é forte né galera? Na série foi mostrada aí a força do chama O chama é brabo demais Ó, primeira carta do Samurai Sumo Cartinha dourada né, que o Ben sempre quis pegar Ó, é muito fácil, muito fácil mesmo É derrotar os vilões né, os robozinhos aí né? Esses primeiros, primeiros inimigos aí com chama É muito fácil Então bora lá, bora lá Eu gosto de quando ele fala Oh yeah É massa demais Olha ele falando É boa demais Aí ele dá um giro também né galera? Quando vai dando os ataques E futuramente né? O que tem aí um furacão, ele vai fazer um furacãozão de fogo É muito massa Primeira fazinha no deserto né? Fica passando aqueles Aqueles negócio de fenda Eu esqueci como é que chama Vamos lá, vamos pegar A... O que é que pega agora mesmo? Ah, é outra carta do Samurai Sumo Boa, boa Peguei uma segunda já É, foi a segunda já Ó, força aí quebrando cacto Quebra... Isso aí quebrando é tudo Vamos lá, mais robozinhos Entrando a facinha, facinha Pra chegar no chefão Que o chefão... Ah, vai ser massa demais Opa, eita, já apareceu um negócio Envermelho ali Pera aí Vamos pegar ali pra ficar mais forte Galera, que eu lembro que Faz tempo que eu joguei Mas eu lembro que esse negócio Deixa a gente mais forte Vamos lá Peguei aqui Aí o Atomic Power né? Ele aumenta... Aumenta o ataque né? É como se fosse um Kaioken né? Aí faz sentido né? Com o Chama Que o Chama já tem essa Cabeleirar estilo Alzana Pique Super Sargin né? Ele já tem um Kaioken aí Tem que ser legítimo Porque senão vai acabar o... O efeito né? Apareceu o Laser Drone né? Epa! Olha o robôzão aí rapaz Vai sair nas eletricidades Vai se levanta meu filho Acorda tu que dorme Aí ó O bichão se levantando Daqui a pouco vamos dar uma pisa nele né? Ó galera, e pra quem não sabe Esse robôzão aqui Ele é no mesmo estilo É basicamente Não precisa ser assim Que o mesmo tipo de robô Do Segredo do Nutri Sabe aqueles robôzão gigante? Só que a diferença É que esse robô aqui Ele é preto e verde Por causa do Omni Crystal Entendeu? É o Omni Crystal Que deixou ele assim Tá ligado? Mas isso aí Vamos lá Vamos já chegar nele Me aguarde viu robôzão Que eu tô já chegando Com meus poderes Com meus superpoderes alienígenas Esse parcozinho aqui Inclusive galera Eu falei aqui do Omni Crystal O Omni Crystal Ele foi Ele é feito Através da Omni Energia Omni Energia extra Que tá presente No Omni Tricks No Omni Tricks Protótipo A gente já vê Por exemplo No episódio do Doutor Animal E o Real Mutante A Omni Energia já fica Na tampinha Por causa que Só a tampinha Foi capaz de transmutar Animais com DNA alienígena Com DNA do insectoide Por exemplo E a gente viu lá na cutscene Lá no Aquele robôzinho Aquele insetinho Ele pegou o DNA dos aliens Do próprio Omni Tricks Entendeu? E não da correta de coda Que a gente sabe Que no protótipo Os DNAs Ficam na correta de coda Só que Isso é um lore Que começou a parte De força alienígena Apesar que Os robôzinhos Os Yulgax Hunter Que eles são Como se fosse A miniatura do robôzão Mas continuando aqui Galera Força alienígena Estrela nos Estados Unidos Dia 18 de abril De 2008 E o jogo The Death of Earth Foi dia 30 de outubro De 2007 Então nem Tem nem como Ele já ter colocado Um negócio de primos Entendeu? De correta de coda Porque não existia Porque força alienígena Não tinha se iniciado Mas é o que eu falei Galera Faz sentido Os robôs No jogo Os robôs A gente terem Absorvido ali O DNA do Omnitrix Através do próprio Omnitrix Mas aqui mostrando Na série Que a Omni-Energia Eu já fiz um vídeo Sobre a Omni-Energia Vou deixar aí no card Ela já está no próprio relógio Mas em força alienígena Somos apresentados A Correticodon e Primus E também galera Lembrando que Correticodon e Primus São só Os Omnitrix protótipos Do clássico Força alienígena Até os Super Omnitrix No universo não tem mais não Os DNAs São tudo catalogado No próprio Omnitrix Definitivo Mas aqui empurrar a pedra Com quatro braços Esse de empurrar a pedra É uma coisa que sempre tem no jogo Eu lembro que Lá na frente Quando tiver Força alienígena Vai ter com Enormorçal Também empurrar a pedra Então bora lá Quatro braços Bora pegar aqui Ah é a carta de sumô Outra carta de sumô dourado Bora quatro braços Bora Mas pera aí O bicho Não Olha aí Meu Deus Como é que ele está conseguindo pegar O quatro braços Ele tem super salto O super salto Ele é muito É muito alto Pelo amor de Deus Isso aqui me decepcionou Até desistir De pegar a carta de sumô Porque Caraca Dá pra ter pegado Enfim Vamos dar uns golpes Nos robôzinhos Porque É só pra aquecer Dá uma aquecida Que daqui a pouco Vamos bater no chefão Vamos aquecer aqui Os quatro braços Nossa agora Essa trilha sonora Também do jogo É muito boa É só a trilha sonora Do clássico Os rugados Aparecendo também Só pra levar sur Porque vocês sabem Comigo aí Tá Ataque novo Tornado Hulk Tornado É tornado Hulk Eu acho legal Que eles colocaram O tornado O robôzão ali Aparecendo atrás Eles colocam Um ataque Assim o primeiro Para o quatro braços Que é um tornado Que é um tornado Que é uma coisa Que a gente nunca viu É muito legal Isso Aí o robôzão Foi ajudar Ajeita aí Pra nós fazer Os parkourzinhos Foi boa O robôzinho Foi boa Mas mesmo assim Eu ainda vou te bater Mas vamos lá Vamos que vamos Recebam Recebam Esse bicho Só aparecer Pra apanhar Porque eles Nem dão dano Neles O tornadão Eles nem estão dando dano É só um golpe Já é capaz De derrotar Eles Acho muito fácil Muito fácil Vamos lá Com quatro braços Que quatro braços É brabo Vamos lá Vai aparecer mais o bolo Aqui Que eu sei É sempre assim Esse tornadão É massa demais Tu é doido Galera Se vocês estão gostando Da gameplay Já deixa o like Porque o bagulho Tá insano aqui Nostálgico demais Jogar esse jogo São muitas emoções Jogando esse daqui Remeta a infância Quem não jogava Quem não jogava Aí na locadora Esse jogo aqui Ou quem tem o próprio Eita meu Deus Ai Essa doeu Cadê a pedra Demora da bexiga Parece Eita Até caí Até caí Indignação É porque também A pedra demorou Um ano Pra cair Tá aparecendo Quando eu vou Esperar o elevador Demora cinco anos Pra abrir Olha Ai meu Deus Tô levando O chumbo aqui As pedras caem Em mim Meu Deus Mas vamos lá Mais um robôzinho aí É Tá o robôzão ali Só esperando Só esperando Pera aí meu filho Que eu tô já chegando Tô só batendo Teus fiá aqui Porque O bicho Em tom danado Ele já tá querendo Ele já tá querendo Me provocar Já tá me provocando Espera ainda Que tu vai conhecer A força é de quatro braços Não é só de um Nem de dois É de quatro braços Bora lá Bora lá Ai meu filho Pode vir Oxe Tu tá pensando Tá pensando que eu sou pouca coisa Eu sou Vou dar uma de Ben Tennyson Até porque eu sou o Ben Tennyson Eu sou o maior herói de todos Esse rapaz Já quebrou os caminhardos Eu não vou fugir não Vou falar que nem o Mega Olhos E quem é que tá fugindo O cara de balde Vem cá Cai dentro Vamos lá É cara de balde Que é um robô né Ah mas vamos lá né galera O robôzão aqui também Não é muita coisa não Só dá uns golpezão aí nele né Muito poderoso Vou atacar umas pedras E errei Foi mal galera Errei Minha mira não tá muito boa hoje não Mas tudo bem Vai lá Quando ele bota o braço aí Pelo menos dá pra Dar uma batida nele né Vai meu filho vai Deixa eu de bater Ó ele facilita né galera Ele deixa o braço ali E ainda fica preso um pouquinho né Aí depois ele solta Mas é muito É muito bem feito né galera Isso tipo É Que eles Colocar né Pro robô ele dar esses golpes Assim tudo Já pra facilitar a gente de bater Ó Vamos virar o Ben Vamos virar o Ben Aí Virou o Ben Vamos lá Vamos lá Sim Eita Como é que vai ser aqui Eu tô no teclado né galera Vai chama Chama Uhra Explodiu 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 Bora 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 Agora é de chama Que nós vamos brigar É de chama O chamito né galera Vamos lá Vamos lá Uhra Chega que caiu Energia Vida pra mim ali Eita Tá descarregando Vai 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 Aí Foi 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 Ó Lança chama Ó Lança chama Parece que é mais fácil De acertar Vamos que vamos Bora lá Eu acho que é melhor Que as pedras Vamos testando aqui né galera Vamos testando qual é o dos melhores Pra derrotar esse bicho Se é o 4 braços Ou essa é o chama Comentem nesse comentário galera Vocês Costumaram usar mais o chama Ou o 4 braços Nessa primeira fase É bom usar os dois né Um pouco de cada e tudo né Porque A gente já é meio limitado De alien aqui né Começou com um dois Mas tudo bem Aí tá descarregando De novo Vixe Meu Deus Vamos lá Carrega Carrega Que com o bem-entendo Isso não dá certo não Bora de 4 braços De novo O bicho tá querendo Me bater mesmo Eu achei Ele erra tudo Mas eu vou acertar Com essa pedra Aí acertei uma pedra Bem no braço dele Boa Boa Ai meu Deus É um medo de acertar Mas já tá quebrando O braço dele Tá bem detonado Por isso que nós estamos jogando aqui É o detonado É o detonado Detonado do protector Mais dano Foi uma pedra do que com o lança-chama do chama Lança-chama do chama Olha aí Até morri Depois dessa Chama do chama Lança-chama do chama Vamos lá 4 braços Vai Tá já terminando Tá já morrendo Tá já morrendo Aí Ben Eita Será que já é agora Acho que já é agora Né galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai 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 4 braços Não deixa ele pegar não Não erra não Daniel Vamos lá Puxa Vai meu filho Vai 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 Puxou puxou E agora Esse aqui é pra quem é dos clássicos Toma na cara O que é que lembra galera Dessa frase que eu sempre falava Na minha gameplay E foi bem na cara mesmo Ah e foi um bem Foi bom né Eu fui bem Não foi Oh check it out I think it's a piece of the Omnitrix I knew there was some reason my watch wasn't working This robot looks like it must have used your Omnitrix crystal to power itself Now the only question is Where are the rest? Someone sent that robot Not knowing that Ben was weakened We walked right into a trap Hey check it out I can take my notes I'll ask you can't even see it I wonder if they know who they're dealing with Ah galera Próximo jogo Próxima fase Já é com o meu olho favorito né Mas é isso aí galera Primeiro episódio aí Espero que vocês tenham gostado Próximo episódio aí vai ser Na mesa verde né galera Vai ser Muito massa Então deixa o like aí Se inscreva no canal Pra trazer o próximo episódio depois Então pra você não perder o próximo episódio Ativa o sininho Se possível Seja membro Tem a possibilidade de você Assistir esse vídeo com antecedência Falou E tchau Tchau